E aí seus máficos, como é que vocês estão? Tá tudo bom, tá tudo legal? Hoje nós estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, sabe? Eu falei que ia ter trollagem lá no meu Instagram, tá lá a enquete pra vocês verem quais os vídeos que eu tenho que fazer. Eu boto lá a enquete, isso ou aquilo, aí vocês voltam, aí eu faço o vídeo. Voltaram pra fazer a pegadinha, eu já fiz, mas eu só tô editando o vídeo completo que tá, vai dar muito trabalho. E aí meu irmão ali tá dormindo hoje que eu tô falando, mas eu não posso mais falar isso nos meus vídeos. Eu sou acostumada a falar isso pra vocês, né? Mas agora eu não posso mais falar isso porque meu irmão tá dormindo quarto. E vai ter que bater a meta de like nesse vídeo aqui pra me mostrar ele pra vocês, tá gente? Minha meta vai estar mais lá na frente que minha irmã vai pedir. Então, acompanhem o vídeo. Nós vamos aqui para fazer um desafio pra vocês, que é o desafio do Continuo da Música. Vocês já devem ter visto, né? Eu vou tá fazendo esse desafio pra vocês do Continuo da Música. Vamos lá. Gente, vocês pediram pra eu trollar minha irmã, eu vou trollar aqui esse desafio de Continuo da Música. E nós vamos fazer o desafio do Continuo da Música com vocês. Com minha irmã. Como é o nome dela, gente? Júlia. Má, Jiqui. Tá. Quanto é que vai ser a meta de like? Pode ser até 15 likes, gente. Deixa, 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 deixa esse tanto de like aqui, gente. E aí, então? Vocês pediram no comentário pra eu fazer esse desafio aqui. E vamos lá, né? Gente, nós vamos começar aqui já. Como é a música? Olha, deixa eu começar. Olha, é quem canta melhor. Olha, é explosão. Canta.